Da escola Universo Infantil, uma apresentação kid, de seguida temos a Madre Adelbundes Becker. A Madre Adelbundes Becker 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 Eu quero. Como é que você faz, seu boi? Ai, não, 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 não. Mas eu não sei se você pode ouvir isso. Vai embora. E o boi foi embora. E Dona Baratinha já estava ficando triste porque não aparecia nenhum pretendente para casar com ela. E continuou na sua janela novamente cantando a sua música. Quem quer casar com a Dona Baratinha que tem vida no cabelo e dinheiro na caixinha. E apareceu lá o seu rato. Eu quero. Como é que você faz, seu rato? Eu quero. E aí a Dona Baratinha ficou toda contente e começou a avisar todo mundo que ia ter uma grande festa. Todos os bichos que não saíam de casa há muito tempo se arrumaram para ir à festa. que a festa aconteceria no sábado, às 10 horas. E Dona Baratinha foi se arrumar e o seu rato também. Enquanto isso, a Dona Baratinha mandou preparar um grande banquete com bastante feijoada. E Dona Baratinha foi se arrumar para ir para a igreja. E a Dona Baratinha toda bonita estava lá na igreja com toda bicharada apareceu lá na igreja. E Dona Baratinha E Dona Baratinha já estava impaciente porque estava lá na igreja e o seu rato não aparecia. Enquanto isso, o seu rato estava lá na cozinha sentindo o cheiro da feijoada. E o rato atrás da feijoada sentindo o cheiro. E o seu rato comeu e o povo chegou lá sentindo o cheiro. Comeu, comeu, comeu tanto que desmaiou o seu rato. E a Dona Baratinha esperando não saber o que tinha acontecido com o seu rato. De repente, a cozinheira apareceu lá onde estava a Dona Baratinha. Dona Baratinha e o rato não pode mais casar porque ele comeu muita feijoada e caiu dentro da panela. E Dona Baratinha muito triste. Ai, que raiva. Esse rato preferiu comer do que eu. Então, a Dona Baratinha ficou muito triste e foi para a sua casa. Pensando novamente em aparecer um pretendente para ela casar. Mas agora, sem pressa, a Dona Baratinha estava na sua casinha à espera de um novo pretendente. E a historinha chegou ao fim. Aê! Muito bem, muito bem, hein, escola? Universo Infantil, muito bem, seu rato, seu dominão, seu puloso. Comeu toda feijoada do que ficar com a Dona Baratinha. Cadê a Dona Baratinha? Tá aí? Obrigado, Universo Infantil. Obrigado, muito obrigado pela participação. Daqui a pouco, das Graças V Investigam. Obrigado.